Fala galerinha, aqui sou eu, Terzeiro da banda Vingadora e curtam aqui a coreografia oficial da minha nova música Calcanhar de Prego e essa é só quem for tiu-tiu que eu faz é isso aí, se inscreva, curta e vai te dançar Vai garota, pega seu comum de martelo e bate o calcanhar de prego Vingadora, 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 Vingadora De uma forma sensual, Vingadora vem trazendo Uma atividade que as princesas tão fazendo De uma forma sensual, Vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas tão fazendo Calcanhar de prego, bumbum de martelo Calcanhar de prego, eu disse bumbum de martelo Calcanhar de prego, bumbum de martelo Calcanhar de prego, bumbum de martelo Poco, 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 poco Calcanhar de prego, poc, 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 poc Bumbum de martelo, poc, 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 poc Calcanhar de prego, poc, 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 poc E a chuchuca só se vem E a chuchucas Oh, 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 oh Vingadora Martela, martela E de uma forma sensual, vingadora tá trazendo Uma atividade que as princesas tão fazendo De uma forma sensual, vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas tão fazendo O calcanhar de prego, bumbum de martelo Eu disse calcanhar de prego Bumbum de martelo, calcanhar de prego E quem tem bumbum de martelo? O calcanhar de prego, bumbum de martelo E poque, 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 poque E calcanhar de prego, poque, 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 poque O bumbum de martelo, poque, 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 poque Calcanhar de prego, poque, 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 poque Bumbum de martelo, poque, 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 poque Vai bundinha, poque, poque Eu disse calcanha de frego Poc, 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 poc Bumbo de martelo Poc, poc, poc E a chuchuca, e a chuchuca Leite chuga sim E a chuchuca Só quem for chuchuca E a chuchuca Prepara, prepara E a chuchuca Martela, martela Poc, 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 poc Calcanha de frego Poc, 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 poc Bumbum de martelo, poque, 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 poque Vai no calcanhar de prego, poque, 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 poque O de martelo, poque, poque, poque E vai no calcanhar de prego, poque, poque, poque Um calcanhar de prego, poque, poque, poque Bumbum de martelo, poque, 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 poque Vai no bumbum de martelo Vingadora